A conectividade está tão presente no campo para os produtores rurais e pensando nisso a BASF lançou nesse ano o aplicativo BASF Agro para facilitar um pouquinho a vida mais do produtor rural. Me conta um pouquinho Rafael. Exato. Hoje eu não vejo a possibilidade de se comunicar sem estar ligado a um aplicativo, ligado à internet e na palma da mão do produtor. E é nesse sentido que nós lançamos agora em fevereiro e estamos trazendo aqui na Expo Direto também um aplicativo que o produtor pode utilizar no seu dia a dia. Que é voltado a manejo de doenças, manejo de pragas, manejo de plantas daninhas para todas as principais culturas que ele efetivamente produz ou está envolvido. Além disso, além dessas dicas sobre essas culturas e essas doenças, ali também está os principais produtos que ele pode utilizar para combater essa moléstia, essa praga. E também os nossos distribuidores, que é onde ele vai buscar esse produto. Então, ele pode utilizar esse produto offline na sua propriedade. Se ele tiver alguma dúvida, ele busca no aplicativo. O aplicativo já indica para ele qual é o produto e já indica também quais são os distribuidores que ele pode buscar essa solução. A gente entende que a gente fazendo esse tipo de solução, esse tipo de aplicativo, o produtor fica muito mais próximo da informação. E o produtor bem informado é o produtor que tende a errar menos e a produzir mais. Rafael, são dois diferenciais bem importantes para o produtor rural. Tanto que o aplicativo é gratuito e ele funciona offline. Como que ele tem acesso às informações offline? Esse é um aplicativo que, para baixar, obviamente, ele precisa estar conectado na internet, né? Mas, após ele estar conectado, tanto o aplicativo Android quanto o iOS, ele pode buscar essas informações sem ter acesso à internet. Então, na maioria das propriedades dos nossos agricultores, dificilmente ele vai ter acesso a uma boa internet. E nós já pensamos nisso e esse produtor vai conseguir acessar essas informações mesmo sem estar conectado na internet. Isso facilita bastante o dia a dia dele na propriedade e a busca das soluções. E agora nós estamos na 19ª edição da Expo, direto com a Trijal. E a BASP presente na feira há muito tempo. O que vocês trouxeram para essa edição, além do aplicativo? A gente trouxe pela primeira vez, até porque é um produto de lançamento, mais uma ferramenta que o produtor pode lançar mão para o manejo do complexo de doenças, especialmente de ferrugem, que é o Versatilis. Esse é um fungicida que a BASP trouxe esse ano para o mercado. É um fungicida do grupo químico das morfolinas. E é o único produto que existe hoje no mercado que pode ser utilizado quando começa a aparecer a infecção da ferrugem. Então ele tem um poder curativo que no momento que começa a iniciar a ferrugem na lavoura de soja, o produtor que fizer a aplicação desse produto do Versatilis, ele pode ter um controle satisfatório da doença. Onde até então era um momento muito difícil de controlar, a BASP trouxe mais uma ferramenta onde o produtor pode lançar mão dela e ter um bom controle de ferrugem no seu estágio inicial de infecção na planta. Também está acontecendo um bate-papo com pesquisadores. Como é que funciona para o visitante que vem aqui no estande da BASP? Nós pensamos inicialmente em convidar esses palestrantes para vir aqui fazer palestra. Aí depois, na discussão que a gente teve com o pessoal da área técnica, área comercial, enfim, todo o pessoal da BASP, nós entendemos que o melhor modelo era nós trazer os pesquisadores aqui, mas não termos uma pauta definida. Deixar que essa pauta fosse definida pela necessidade do produtor. Então é exatamente isso que a gente está trazendo aqui. A gente hoje, por exemplo, está com um pesquisador falando sobre doenças da soja, ferrugem, o ídio de EFC. A gente tem um produtor específico falando sobre mufo branco, que é uma doença que começou a aparecer agora. E um outro pesquisador falando sobre buva, que também é uma planta da linha que está aumentando muito. O produtor vai chegar aqui no estande da BASP com uma dúvida dele local e vai ter uma conversa franca do dia a dia dele, da necessidade dele com o pesquisador. Então não vai ser uma pauta definida. A pauta quem vai definir é o produtor com a sua necessidade do campo. Eu conversei com o Rafael Marcon, ele é gerente de marketing da BASP. Aline Merladete para o portal AgroLink.